Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 15 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Geminiano, o universo convida você a se libertar de velhas feridas e se abrir para as doces surpresas que o destino reserva para você. Embora pareça que você está arrastando uma tristeza ou decepção que sente há muito tempo, este é o momento de encerrar esse ciclo. Uma mudança profunda está a caminho, e o número 9 em sua vida simboliza que você está fechando um capítulo importante de cura. Se você sentiu que seu coração foi ferido, essa dor não durará para sempre. Em breve, você sentirá como tudo está se reorganizando a seu favor. Hoje, a chave é o empoderamento pessoal. A cor vermelha acompanhará você como um símbolo de força e vitalidade, ajudando você a se conectar com a paixão e a coragem necessárias para abraçar o que está por vir. Se puder, acenda uma vela vermelha para reforçar essa energia em sua vida. Quanto ao amor, se você estiver em um relacionamento, verá um sinal claro de que aquela pessoa especial está disposta a mostrar o quanto ela o ama, mesmo que ela nem sempre expresse isso da maneira que você espera. Um gesto inesperado irá surpreendê-lo e lembrá-lo de que o amor verdadeiro está presente, mesmo que o relacionamento exija esforço de sua parte. Este é um amor que vale a pena nutrir, e o compromisso que você tanto ansiava parece mais próximo do que você pensa. Não duvide do amor que você recebe, porque hoje você pode sentir uma conexão mais forte e estável. Para os geminianos solteiros, é um dia cheio de surpresas. Alguém novo, com uma energia forte e positiva, está prestes a entrar em sua vida, e essa pessoa pode ter uma grande influência tanto em nível pessoal quanto profissional. Fique aberto a novas conexões, pois elas podem trazer não apenas amor, mas também reconhecimento e sucesso em sua vida profissional. Em termos financeiros, hoje é um dia para cuidar dos seus recursos e ver como sua estabilidade econômica continua a melhorar. Apesar do cansaço que você pode sentir, esse esforço extra que você tem feito logo será recompensado. Um reconhecimento ou uma recompensa financeira está logo ali na esquina. Lembre-se, geminiano, o poder está em suas mãos. O universo está lhe dando todas as ferramentas necessárias para criar a vida que deseja. Este é um momento mágico de transformação. Então não hesite em aproveitar cada oportunidade que surgir em seu caminho. De acordo com estudos sobre a importância de fechar ciclos, libertar-se do passado é essencial para poder seguir em frente em direção a um futuro mais brilhante. Hoje é seu dia de brilhar, geminiano. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. A torre A primeira carta indica que algo em sua vida passou por uma grande sacudida. A torre simboliza um rompimento necessário, o colapso de uma situação ou relacionamento que não servia mais ao seu propósito. Esta carta sugere que eventos recentes, embora dolorosos, foram para abrir espaço para renovação, permitindo que você se afaste do que não o beneficia mais. Este colapso, embora desafiador, está limpando seu caminho para algo melhor. 2. O mundo O mundo indica que alguém em sua vida está passando por uma mudança profunda, assim como você. Essa pessoa, que caiu em sua própria armadilha, está em um processo de despertar. Isso representa um ciclo se fechando e um novo começando, tanto para você quanto para essa pessoa. Embora essa mudança possa parecer desconcertante, ela será benéfica para ambos em um futuro próximo. É um bom momento para avaliar o que vale a pena manter e o que é melhor deixar ir. 3. Justiça A justiça aparece como um sinal de que o equilíbrio está retornando à sua vida. Tudo o que você deu, as emoções que você derramou e os esforços que você colocou serão recompensados. Se você sentiu que alguém o injustiçou ou lhe causou dano, esta carta lhe assegura que a justiça divina fará seu trabalho. Tudo o que estava fora de equilíbrio começará a ser corrigido, trazendo clareza e resolução para situações amorosas e financeiras. 4. O sol O sol traz consigo uma energia de esperança e alegria. Apesar das dúvidas e medos que você pode ter enfrentado recentemente, esta carta lhe assegura que a luz ainda está por vir. Algo positivo está a caminho para você. E embora o passado possa ter sido sombrio, agora é a hora de abrir os olhos e receber o calor e a vitalidade que você merece. Este sol também pode simbolizar um novo relacionamento ou a renovação de uma conexão antiga que agora brilha com uma luz mais clara e sincera. 5. As de copas O As de copas marca um novo começo no reino emocional. Amor, gratidão e alegria fluem para você, e esta carta o convida a abrir seu coração. Alguém está reconhecendo como se sente sobre você de uma forma intensa e verdadeira. Se você estava esperando por um sinal de que o amor está próximo, esta é a confirmação de que você precisava. As emoções serão claras e profundas, e você terá a oportunidade de experimentar uma conexão genuína. Nesta leitura, percebe-se que você passou por uma fase de mudanças radicais, principalmente no âmbito emocional. Embora o passado tenha lhe trazido dificuldades, as cartas lhe asseguram que a justiça divina está do seu lado, e em breve você verá os frutos de tudo o que plantou. Você é convidado a deixar as dúvidas para trás e abraçar o novo que chega com alegria e otimismo. Alguém especial está mudando sua percepção sobre você, e o amor se aproxima de forma intensa e significativa. Mantenha a fé, pois a luz está prestes a brilhar intensamente em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, gêmeos, sua estabilidade financeira começa a dar sinais positivos, embora o esforço que você vem fazendo possa fazer você se sentir exausto. Não é hora de baixar a guarda, pois as recompensas estão logo ali. A Rainha de Ouros confirma que, embora você possa se sentir um pouco desgastado, sua capacidade de administrar e cuidar de seus recursos financeiros está garantida. Mantenha sua atenção em suas finanças, mas não fique obcecado, porque boas notícias chegarão a tempo de aliviar quaisquer preocupações. Neste dia, algo inesperado relacionado ao trabalho ou a um projeto em que você esteve envolvido pode trazer uma surpresa. Você pode receber uma felicitação ou reconhecimento pelo seu esforço, algo que você não esperava, mas que lhe dará um impulso financeiro adicional. Este sucesso também pode abrir a porta para novas oportunidades de crescimento financeiro, que aparecerão no momento perfeito. Quanto à sorte, é um dia para manter os olhos abertos. Oportunidades surgirão inesperadamente, e o que parecia um simples comentário ou um pequeno evento, pode se tornar uma porta para algo muito maior. Este é o momento de confiar na sua intuição e seguir aqueles impulsos que o guiam em direção ao que você mais deseja. O conselho para hoje é permanecer positivo. Embora a fadiga possa nublar seu julgamento, a perseverança é sua melhor aliada. Os números estão com você. Nove continua sendo seu número de poder, simbolizando o fim de um ciclo de esforço e o início de um período mais abundante. Confie que tudo o que você plantou logo dará frutos, e seu esforço será recompensado além do que você imagina. O tarot lhe dá seu número da sorte! Seus números da sorte para 15 de setembro são 17, 20, 26, 39, 48, 51. Amor diário No amor, gêmeos, hoje é um dia de clareza e surpresas. Se você está em um relacionamento, sentirá que a pessoa especial ao seu lado está disposta a fazer algo significativo por você, algo que o surpreenderá agradavelmente. Embora às vezes você possa sentir que carrega o peso emocional do relacionamento, hoje você descobrirá que seu parceiro o ama profundamente e está comprometido com você. Não duvide do amor dele ou dela. Mesmo que ele ou ela nem sempre o demonstre da maneira que você espera. Porque hoje, ele ou ela deixará claro para você, a sua maneira, que você é importante para ele ou ela. A energia do dia também sugere uma mudança positiva na dinâmica do seu relacionamento. É provável que essa pessoa faça algo que o deixe sem palavras, confirmando que, embora o relacionamento tenha tido seus altos e baixos, vale a pena continuar lutando por ele. Não se preocupe se às vezes você sentir que as coisas não estão se movendo tão rápido quanto você gostaria, pois o importante é o compromisso de longo prazo. Para os solteiros, hoje pode ser um dia de revelações. Uma nova pessoa pode entrar na sua vida inesperadamente, trazendo consigo uma energia refrescante. Essa pessoa, com uma influência marcante de signos de fogo como leão, ares ou sagitário, tem o potencial de se tornar alguém muito especial. Fique aberto a novas conexões, porque o amor está mais perto do que você pensa. O universo convida você a deixar para trás quaisquer feridas do passado. Este é o momento de curar e se preparar para novas experiências amorosas. Seu coração, embora tenha passado por momentos difíceis, está pronto para amar novamente. Lembre-se de que o amor vem quando você menos espera, e hoje é um dia em que o destino pode surpreendê-lo agradavelmente. No trabalho? No local de trabalho geminiano, sua dedicação e esforço estão começando a ser reconhecidos. Hoje é um bom dia para receber boas notícias relacionadas ao seu trabalho. Seja um projeto que você vem desenvolvendo, ou uma tarefa que exigiu sua máxima atenção, você receberá elogios pela qualidade e foco que demonstrou. Esse reconhecimento não só aumentará sua confiança, mas também abrirá portas para futuras oportunidades de crescimento profissional. Uma pessoa influente no seu ambiente de trabalho, talvez um superior ou um colega com um papel-chave, notará sua capacidade de lidar com situações complexas e o parabenizará por isso. Você não só ficará surpreso com esse parabéns, mas também poderá começar a criar um relacionamento mais próximo com essa pessoa, o que o beneficiará no futuro. Mantenha a mente aberta, pois esse vínculo profissional também pode trazer consigo uma conexão mais pessoal. O mágico aparece em sua leitura, lembrando que você tem todas as ferramentas necessárias para ter sucesso no trabalho. Hoje é um dia em que você se sentirá especialmente criativo e capaz de resolver quaisquer obstáculos que surjam em seu caminho. Confie em suas habilidades, porque tudo o que você aprendeu até agora está preparando você para um momento de maior sucesso. Apesar do cansaço, continue em frente com seus projetos. Os resultados estão chegando e você logo verá como seus esforços se materializam em conquistas concretas. O conselho é manter uma atitude positiva e continuar dando o seu melhor, pois o universo está te guiando para um futuro profissional brilhante. Saúde Em termos de saúde, é importante prestar atenção ao seu bem-estar emocional. As cartas sugerem que o processo de cura pelo qual você vem passando está chegando ao fim, mas isso não significa que você deve se negligenciar. Hoje é um bom dia para se conectar consigo mesmo e garantir que você esteja dedicando o tempo necessário ao autocuidado. O número 9, que ainda está presente na sua leitura, indica que você está fechando um ciclo de dor emocional. Isso pode ter afetado sua saúde física no passado, pois as emoções e o corpo estão intimamente conectados. Conforme você cura seu coração, você também notará melhorias em sua energia e bem-estar geral. Passe algum tempo em atividades que o confortem e o ajudem a equilibrar corpo e mente. Lembre-se, gêmeos, que o estresse emocional pode se manifestar no corpo, então hoje é um dia ideal para relaxar e deixar de lado as preocupações. Pratique meditação ou simplesmente dê a si mesmo o espaço para se desconectar e recarregar. Sua saúde é importante e cuidar de si mesmo é essencial para enfrentar as mudanças positivas que estão por vir. A cor vermelha acompanha você hoje, não apenas como um símbolo de força no amor, mas também como um lembrete da vitalidade que você deve manter em sua vida diária. Cerque-se dessa cor para lembrar da importância de cuidar de sua energia e manter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um dia para buscar paz e harmonia. Você pode se sentir um pouco distante ou sobrecarregado devido às responsabilidades que assumiu no trabalho ou na vida pessoal, mas é importante que você encontre tempo para se reconectar com seus entes queridos. Acredite ou não, um pequeno gesto de atenção para com eles pode significar muito agora. É possível que um membro da sua família esteja precisando do seu apoio emocional. Talvez eles não tenham expressado isso claramente, mas você pode sentir que algo os está preocupando. Hoje é um bom dia para abrir o diálogo e oferecer sua presença e compreensão. Lembre-se de que às vezes o simples ato de ouvir pode fazer uma grande diferença nos relacionamentos familiares. Aproveite o dia para passar tempo com aqueles que você mais ama. Se possível, organize uma pequena reunião ou simplesmente compartilhe uma refeição em família. Esses momentos fortalecerão os laços e lhe darão uma sensação de bem-estar e satisfação. As cartas sugerem que, embora você possa estar focado em outros aspectos da sua vida, o apoio da família será fundamental neste novo ciclo que você está prestes a começar. Por fim, o universo lembra a importância de retornar às raízes. Às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é se reconectar com o passado e relembrar os momentos que te fizeram feliz. Hoje é um bom dia para refletir sobre suas origens e encontrar nelas a força para seguir em frente. A família será seu pilar nessa jornada de transformação. Compatibilidade Hoje, gêmeos, você se sentirá especialmente atraído pelos signos de fogo, leão, ares e sagitário. Esses signos trarão uma energia dinâmica e apaixonada para a sua vida, o que será fundamental tanto no amor quanto no trabalho. Se você tem um relacionamento próximo com alguém desses signos, preste atenção às conexões que surgem, pois novas oportunidades podem se abrir para aprofundar o relacionamento. Leão, em particular, será um aliado perfeito para você hoje. Sua energia calorosa e generosa complementará seu desejo de seguir em frente e transformar sua vida. Ares também pode trazer um impulso de ação e motivação, ajudando você a tomar decisões importantes com coragem. Sagitário, por sua vez, irá inspirá-lo a olhar além dos detalhes cotidianos e focar no quadro geral de seus objetivos. No nível de trabalho, você pode encontrar apoio inesperado em signos de terra, como touro ou capricórnio. Esses signos trarão estabilidade e foco, duas qualidades que ajudarão você a concluir seus projetos de forma eficaz. Se você tem colegas de trabalho ou amigos que são signos de água, hoje será um bom dia para colaborar e compartilhar ideias. Por fim, se você tem alguém próximo que é um signo de água, como câncer ou peixes, hoje é um bom dia para se conectar emocionalmente. Esses signos vão lembrá-lo da importância de cuidar de seus sentimentos e ajudá-lo a navegar pelas emoções profundas que você pode estar sentindo. Sua cor da sorte hoje A cor vermelha é sua melhor aliada hoje. Ela não só simboliza paixão e força, mas também ajudará você a se conectar com essa energia de renovação e coragem que você tanto precisa. Cerque-se dessa cor para atrair boa sorte e confiança em tudo que você empreender. A frase do dia Lembre-se de quem você é, Geminiano, porque em suas raízes está a força para enfrentar qualquer mudança que o destino lhe apresentar. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!